Porque você é absolutamente especial. Nós amamos você profundamente. E nós nunca vamos esquecê-lo. Você vai estar sempre comigo, com o São Paulo, e eu queria te agradecer por tudo que você fez. Nós te queremos muito, pode ter certeza. Racismo, homofobia, preconceito, intolerância religiosa. O futebol deveria ser o lugar onde homens se igualam e o seu talento e seu bril é quem definem quem são. Mas na maior parte das vezes isso não é verdade. Quando você vence um mau perdedor, ele esquece do seu talento e ataca você em algo que nada tem a ver com o esporte. Como no caso do Richarlison, que era um jogador fantástico. De camisa 10 do Santo André, ele chegou ao São Paulo, onde atuou como volante, também como ala esquerdo e até mesmo como zagueiro em algumas oportunidades. Richarlison foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Campeão da Libertadores e mundial pelo tricolor paulista em 2005. Foi campeão da Libertadores em 2013 com o Atlético Mineiro, jogando ao lado de o craque Ronaldinho Gaúcho. Quando Richarlison chegou ao São Paulo, ele mostrou extrema dedicação em campo. Era um atleta que entregava tudo o que o treinador pedia. Corria, lutava e brilhava demais com a camisa do São Paulo, chegando a ser convocado para a seleção brasileira. Tudo o que a torcida queria, não é mesmo? Não toda. Richarlison era ignorado e odiado por uma parte da torcida. Pelo seu jeito brincalhão e descontraído, alguns diziam que Richarlison era afeminado. E você lembra quando eu te disse que os perdedores, às vezes, precisam depreciar você por algo que ele ache um defeito, já que ele não pode te vencer no futebol? As torcidas adversárias chamavam os São Paulinos de bambis, veadinhos, como se isso diminuísse alguém. E o torcedor, cabeça fechada, sentenciava que Richarlison ajudava para essa imagem de bambi do torcedor e do time São Paulino. Um absurdo sem fim. Para muitos, era apenas uma brincadeira. Para Richarlison, isso foi um problema e tanto. Não porque dizer que ele era gay diminuía. Não, isso não diminuía ele. Mas por ver que sua família também era vítima desse preconceito. Quando o time do São Paulo entrava em campo, todos os jogadores tinham o nome. Gritado pela torcida. Aclamados. Menos Richarlison. A boçal diretoria, refém dessa pressão, abriu mão do jogador para o rival, o Atlético Mineiro. Mesmo a diretoria, claro, que abriu mão do grande Muricy Ramalho, na época tricampeão brasileiro consecutivamente. Richarlison brilhou em outros clubes, por onde passou, sempre ouvindo as piadinhas sobre sua sexualidade. Richarlison sempre foi firme ao dizer que não é homossexual. Mas que isso não importa em nada. Nada mesmo. Em 2018, o São Paulo inaugurou uma calçada da fama para homenagear seus maiores ídolos. E adivinhem? Richarlison não foi homenageado. Mais uma prova de que o futebol é realmente um esporte obtuso que temos que lutar muito para melhorar. Após a torcida pedir muito para que a diretoria corrigisse a injustiça, o pedido foi atendido. E é importante dar crédito à voz do Miller, um ex-jogador e ídolo do São Paulo, que se fez presente ao coro dessa injustiça que foi cometida com Richarlison. A nova diretoria, que tem como um dos nomes o retorno do Muricy Ramalho, não tardou a corrigir essa injustiça e Richarlison foi colocado na calçada da fama do São Paulo. Richarlison segue sua vida brilhando, participando de show de dança na TV, também é atleta de crossfit. Richarlison, como era chamado pelos amigos de clube, é um bom filho, um bom irmão e um bom amigo para aqueles que o conhecem. E quem o trata com menos do que ele merece, por algo nele que seja diferente, é simplesmente alguém que não está pronto para viver no mundo melhor. O racismo, a homofobia, o preconceito e a intolerância não tem lugar no futebol. Deixe o seu like, comente aqui o que você achou dessa injustiça que esse craque sofreu no futebol. Obrigado e até o próximo vídeo.